Música Salve amigos do Chief of Design Ed Francisco aqui em mais um vídeo sobre dicas e truques com o Elementor O vídeo de hoje vai ser bem curto Eu vou falar sobre um recurso interessante Para você que constrói páginas de venda e páginas de captura Com vídeo dentro do conteúdo Esse recurso que eu vou apresentar Consiste em fazer o player do vídeo Flutuar para algum canto da tela E ficar ali fixado após o usuário rolar a página do conteúdo Esse recurso é bastante interessante Porque possibilita que o usuário consiga averiguar Se o que está sendo dito no conteúdo e vídeo Bate com as informações que estão na landing page Ele consegue fazer uma dupla avaliação Sobre o produto que está sendo oferecido Ou então o conteúdo que está sendo oferecido na página Então vamos direto ao nosso tutorial E o mais bacana desse recurso é que a gente não vai utilizar códigos É tudo com um plugin bem poderoso que existe para o Elementor Então vamos lá A gente vai vir aqui em plugins A gente vai adicionar novo A gente vem e digita aqui em pesquisar plugins Elementor Ao pesquisar Elementor Ele já aparece aqui de cara É um plugin bastante famoso É o Essential Addons for Elementor Então vou clicar em instalar agora Está instalado, vamos ativá-lo O plugin já está ativo Então vamos aqui no atalho do plugin A gente clica nele E a gente pode ver que ele tem bastante recursos A gente vem aqui em elementos Ele tem bastante recursos para a gente poder trabalhar Alguns você tem que pagar para poder desfrutar dos recursos Mas o recurso que a gente quer mesmo Ele é gratuito Que é o recurso Stick Video E ele já está ativado Então tudo que a gente tem que fazer então É ir na página que a gente quer trabalhar Eu vou dar uma atualizada Eu vou digitar aqui Video E aqui está o recurso E a gente clica e arrasta Para a interface da nossa página Então aqui Eu vou retirar esse vídeo aqui Que eu utilizei em outra videoaula E aqui A gente está com o nosso vídeo Ele já está com o recurso de Stick On Então ele já está funcionando Quando a gente rola a tela Olha o que acontece Ele vai para o canto inferior E a gente pode mudar a direção Em relação a essas posições Top Left Deixa eu subir aqui Olha Ele vai para o canto superior esquerdo E você coloca no canto Que você bem entender E a gente pode fazer outras coisas também Como logicamente Inserir a URL do vídeo Que interessa para a gente A gente tem a opção de determinar Se a barra de progressão do vídeo Ela vai estar visível ou não Aqui no caso está sim Se esse vídeo vai rodar em loop Se vai deixar em mudo Lógico que não E se ele já começa rodando Autoplay Tudo isso você pode configurar aqui Vou atualizar aqui Para a gente dar uma olhada Como funciona Na visualização da página Aqui Vira alterações Mas antes Eu quero deixar um recado rápido Se você quer aprender A mexer com o Elementor De forma mais profunda A gente tem aqui no Chief of Design O curso WP Elementor Nosso treinamento Ele vai te ajudar A construir páginas web Com essa ferramenta De forma mais rápida Mais fácil E eficiente Então vou deixar aqui Na descrição O link Para você conhecer O curso WP Elementor Do Chief of Design Não perca esta oportunidade O vídeo está aqui O usuário bem rola a página E aí ele foi para o canto Superior esquerdo Que eu deixei da última vez E conforme você sobe Ele some de novo Muito bem Outro recurso interessante É que você pode colocar Uma imagem de fundo Para a apresentação do vídeo Uma imagem overlay Então você coloca aqui Como on E determina a imagem Que você quer que apareça Escolher uma imagem aqui Inserir mídia E aqui está Então vou colocar na região Eu gosto de colocar na região Na posição bottom right Atualizar Ele trocou a capa Aqui ele colocou a capa Vou colocar emulti No vídeo aqui Atualizar Vou colocar para rodar E a pessoa vem Ela vem e desce Está aqui No canto Inferior Direito Então é isso aí Que eu queria passar para você Uma dica rápida Que vai dar mais dinamismo As suas páginas de captura As suas páginas de venda Eu espero que você tenha gostado Caso você tenha curtido Eu peço para você Deixar seu like Se tiver alguma dúvida Deixe seu comentário Aproveita Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal Ative as notificações Se você gostar De todo o conteúdo do canal Torne-se um membro Do Tiff Up Design Isso ajuda a muita gente E também Siga-nos Nas redes sociais É isso aí A gente se vê Até a próxima dica E truques com o elemento Até mais